Ok, estou fazendo teste de qualidade, são 19 horas aqui no mapa do Golfo Pérsico, o sol já se pôs no horizonte, são 19 horas, se eu estiver olhando aqui para a pista, está visível, está visível, se estiver mais escuro que isso aqui, é porque o YouTube está escurecendo os vídeos noturnos aqui no DCS, vamos ver se é isso mesmo. Eu estou vendo a linha amarela aqui próximo da luz, há um mouse aqui, estou vendo a linha amarela aqui próximo da luz, vamos ver se é o problema com o YouTube mesmo, teste de qualidade.